A Europa num minuto. Europa Direto dos Açores. Comissão Europeia congratulou-se com a declaração política alcançada na Assembleia Geral das Nações Unidas no mês de setembro para intensificar a ação contra a resistência antimicrobiana. Os países-membros das Nações Unidas, incluindo os Estados-membros da União Europeia e a União Europeia, comprometeram-se a tomar medidas concretas em todos os setores através de uma abordagem Uma Só Saúde que reconheça que a saúde humana, animal e ambiental estão intrinsecamente ligadas. A declaração é um sinal forte do consenso mundial sobre a necessidade de fazer face a esta grave ameaça para a saúde mundial, diretamente responsável por quase 1,2 milhões de mortes em todo o mundo em 2021 e que contribuiu para mais 4,7 milhões de mortes no mesmo ano. Estima-se que em 2050 poderão ocorrer mais de 8,2 milhões de mortes associadas a bactérias resistentes a nível mundial, caso não sejam tomadas medidas urgentes.